Piares de pessoas saíram às ruas por todo o país em mais uma manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar a reportagem de Letícia Santini. Mais de 750 mil pessoas saíram às ruas em cidades por todo o país neste sábado em mais uma grande manifestação contra Bolsonaro, organizada pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, centrais sindicais e partidos políticos. Os atos foram pacíficos e ocorreram em mais de 400 municípios brasileiros em um coro contra a gestão do presidente da República frente à pandemia. Nos protestos, sobraram faixas, bandeiras, cartazes, pinturas e gritos pela vacina no braço e comida no prato. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Os manifestantes também exigiram auxílio emergencial de R$ 600 até o fim da crise sanitária, mais investimentos no Sistema Único de Saúde e geração de empregos. Em São Paulo, muitas pessoas ainda criticaram o aumento da fome e do desemprego no país e a defesa da cloroquina feita pelo presidente, remédio comprovadamente ineficaz contra a Covid. Balões foram soltos como homenagem aos 500 mil brasileiros mortos, vítimas da Covid-19, marca atingida neste sábado. Houve pontos de distribuição de máscara e de álcool em gel, mas em vários trechos da Paulista houve aglomeração, especialmente em frente ao MASP, onde estava o principal carro de som. O esquema reforçado de policiamento foi montado para garantir a segurança de todos que estiveram na Avenida Paulista neste sábado. Cerca de 400 policiais militares estavam a postos para preservar o direito à livre manifestação. Para a bióloga Janaína Vieira, Jair Bolsonaro precisa ser responsabilizado. Vacina para as pessoas, as pessoas precisam viver, a gente precisa viver, precisa ter comida, o brasileiro precisa de comida no prato, precisa trabalhar, e para isso a gente precisa de vacina, o que está faltando, falta para o povo é vacina. A gente quer viver, a gente não quer morrer, a gente não pode ficar contando o número de mortes. A nossa linha do tempo é quando tinha 100 mil pessoas mortas, quando tinha 200 mil pessoas mortas. Não pode ser isso, a gente tem que mudar, a vacina tem que chegar. Brasília abrigou uma das maiores mobilizações do dia. O ato contou com a participação de estudantes, servidores públicos, indígenas e lideranças políticas de partidos de oposição. Os milhares de manifestantes fecharam o eixo monumental e após passarem pela esplanada dos ministérios, seguiram até o Congresso Nacional. No Rio de Janeiro, uma multidão de manifestantes tomou as ruas do centro e fez um minuto de silêncio para homenagear todas as vítimas perdidas em decorrência do coronavírus. Militantes de movimentos sociais, partidos políticos e população em geral fecharam a Avenida Presidente Vargas, tradicional reduto de manifestações na capital fluminense. A professora e artista Helena Vieira lamentou a tragédia que o país tem vivido. Por muito pouco, o bom presidente da república caiu. Muito pouco. E ali a gente está assim, é todo dia, é isso. E esse cara vai ficar? Até quando? Até quando? E isso aqui, quem é que eu estou? Meio milhão. Meio milhão. E por muito menos, mas quando não vai ter nada, uma pessoa caiu. Esta é a segunda grande manifestação contra Bolsonaro no país este ano. A primeira ocorreu no dia 29 de maio em 180 cidades do país e do exterior.